E pra completar a série de vídeos que eu venho fazendo sobre Lisboa, incluindo os melhores restaurantes, um dia em Lisboa e tantos outros aqui do canal, hoje é de fazer um vídeo, digamos, de dicas ao contrário. Ou seja, vamos a 10 coisas que você não deve fazer em Lisboa. E hoje nós vamos direto ao assunto, então sem mais delongas, vamos ao número 1, que é não compre nada com os vendedores de rua, em especial na região da Rua Augusta. Você certamente ouvirá alguma pessoa quando estiver a passear lá pela Rua Augusta, pela Praça do Comércio, se aproximar discretamente de oferecer drogas, um passeio especial, com preço especial, um tipo de transporte ou qualquer outra coisa. Não caia nessa, porque sempre haverá uma pegadinha. Até mesmo as drogas não serão drogas. Isso certamente responderá a sua pergunta de como essas pessoas vendem drogas à luz do dia em Portugal. É simples, elas não são drogas, logo eles podem vender. E como em qualquer ponto super turístico, de qualquer cidade turística do mundo, os golpes e os tourist traps estarão presentes lá pela região da Rua Augusta e da Praça do Comércio, que é um ponto super turístico de Lisboa. E no número 2, não cometa o erro de almoçar na região super turística, como a Baixa. A Baixa, pra quem não sabe, a Baixa Lisboa é aquela região que tem a Praça do Comércio, a Rua Augusta, você vai encontrar o elevador de Santa Justa, etc. Você pode até almoçar lá, desde que seja uma refeição que você esteja com pressa, mas não pra admirar a culinária portuguesa. Essa é uma que eu insisto pra todos os amigos em todas as cidades que eles vão, mas raramente eu sou ouvido. Especificamente em Lisboa, evite comer ali nos restaurantes do Terreiro do Passo, que é a Praça do Comércio, ou da Rua Augusta, como eu falei. Ali nas proximidades, nas ruazinhas mais laterais, nos bequinhos, você comerá muito melhor, mais barato, com mais conforto, e uma comida verdadeiramente boa e tradicional portuguesa, que você com certeza vai encontrar. Um exemplo disso é o Velho Eurico, que fica bem próximo da Praça do Comércio, sobe uma escadinha ali no cantinho, você vai estar no Velho Eurico e vai comer muito bem e ser muito bem atendido. É realmente uma comida tradicional, que vai ter o choco frito, o bacalhau labrais, a punheta de bacalhau, enfim. Muita coisa vai ter por lá, o cardápio muda, mas é um restaurante, inclusive, que eu recomendo. Aliás, na maioria das cidades do mundo, esses restaurantes em pontos super turísticos não são bons. Afinal de contas, o que eles gastam e o que eles investem, o tempo que eles gastam e o dinheiro que eles gastam, é pela localização e pelo volume de clientes que tem que circular naquele restaurante. O que acaba impedindo a boa comida, o bom atendimento, a boa experiência em geral. Um exemplo disso, até na minha própria cidade natal, é o Barra Vento, que fica na Orla de Salvador, ali na Barra, que quando você olha de fora, você fala, esse é o ponto do melhor restaurante da cidade, com certeza, com a vista linda para o farol da Barra. E que, na prática, os turistas amam ir lá, provavelmente imaginando isso que eu acabei de falar, mas os locais, eu não conheço ninguém que cogita ir lá quando quer tomar uma cerveja, quando quer almoçar, quando quer jantar. São coisas desse tipo. E esse é um exemplo lá na minha terra natal, que se aplica também a várias outras cidades do mundo. Mas, é claro, isso não é uma regra fechada. Se o seu plano, na verdade, é parar para comer simplesmente para se alimentar e seguir batendo perna ali nos pontos turísticos, pode valer a pena. Você vai pagar um pouco mais caro, mas você gasta menos tempo e tem mais tempo para aproveitar passeando. Aí está valendo. Só não vale é comer nesses lugares e criticar a culinária portuguesa. Ou de outro local que vocês têm. Porque esses restaurantes não vão representar a boa comida de Lisboa. Fique ciente disso. O número 3 é para quem gosta mais da noite, que é não cair no papinho dos drinks grátis nos bares do Bairro Alto. Serão shots aguados, com pouco álcool e a mera intenção de te segurar lá e te cobrar por outros drinks super faturados. O Bairro Alto é um dos lugares mais legais da noite de Lisboa, em especial para o turista. Ele tem bequinhos ali super tradicionais, com aquelas ruazinhas que você sempre romantiza sobre Lisboa. Bares em cada portinha que você passa, pequenos bares, uns bares maiores, uns bares mais tradicionais mesmo. Muita gente, muita animação. E é justamente por existir muito baia, muita concorrência, que muitos deles acabam te chamando ou oferecendo um chamariz de drinks grátis, de bebidas sem compromisso. Bom, bebida alcoólica grátis em lugares desse tipo, agitados na noite, ninguém já não deveria aceitar. Mas ainda que você vá nesses lugares, aceite essa bebida grátis e ela não tem esses aditivos maus, mal intencionados, provavelmente será algo artificial, ruim, com pouco álcool. E com a tentativa imediata, assim que você acabar essa bebida grátis, de te empurrar mais drinks naquele bar. E esses mais drinks podem ser também de qualidade inferior, de preço superior, e até mesmo a cerveja ser um preço superior a outros bares que não vão se valer dessa estratégia aí de te oferecer coisas grátis para tentar te segurar consumindo naquele bar. Então fique atento a isso, porque é o famoso barato que pode sair caro e normalmente sai. Número 4 é não contrate os tutuques de Lisboa. Eles são caros, não são tradicionais de Lisboa ou de Portugal. Não é coisa que os nativos fazem. Eles vão te deixar com calor no verão, com frio no inverno. E os ensinamentos turísticos do guia ali, porque é vendido um pacote, né, de você rodar e ainda ter um guia te explicando sobre Lisboa, são coisas muito superficiais, muito simples, que você pode achar até na internet com facilidade. E até muitas vezes imprecisos. Não vou dizer errados, mas imprecisos, com falta de detalhes importantes. Deve existir alguns bons tutuques, com alguns bons guias, mas vai ser a minoria. Então eu acho que não vale a pena você gastar um bom dinheiro com esses tutuques para ter uma experiência que não é das melhores. Mas é aquela coisa, se é uma vontade real sua, vá em frente e aproveite da melhor forma. Só não vá achando que é um must-tuck, algo obrigatório a se fazer como turista em Lisboa, porque é tradicional, qualquer coisa assim. Porque não é. O número 5 é não vá somente ao Mercado da Ribeira, o famoso Time Out Market em Lisboa. Vá também ao Mercado do Campo de Ourique. Praticamente todo mundo, ou ao menos todo brasileiro que vem a Lisboa, sempre vai lá no Time Out Market, no Mercado da Ribeira. E mais do que isso, vai mais de uma vez na mesma viagem. Às vezes mais de uma vez no mesmo dia. Mas pouquíssimas pessoas frequentam outros mercados super interessantes de Lisboa, um deles sendo o Mercado do Campo de Ourique. Se você é como eu, e gosta de uma coisa um pouco mais local, com um pouco menos de lotação de turistas, vá lá, vá no Mercado de Ourique. O estilo é parecido, tem vários pequenos bares, com diversos tipos de comida, seja um almoço um pouco mais trabalhado, um sanduíche super gostoso, taças de vinho, etc. Se localiza num bairro tradicional de Lisboa, tem uma arquitetura bem interessante, é bem bonito o mercado. E enfim, será uma experiência diferente do Mercado da Ribeira. E não me entenda mal, vá sim ao Mercado da Ribeira. Não tô dizendo pra você não ir. Tô só dizendo pra você não ir lá várias vezes, sem ir a outros, porque vale a pena conhecer. Por exemplo, o Mercado do Campo de Ourique. O número 6 é que não é necessário você pegar aquele ônibus Ropon Ropoff, ônibus vermelho que vai parando nos diversos pontos turísticos. Porque em Lisboa você pode usar, por exemplo, o elétrico 28, o bondinho número 28, que faz um trajeto completamente turístico, a preço de transporte. Quem viu meu vídeo de Estocolmo viu que eu indico muito por lá o ônibus Ropon Ropoff. E de fato, ele pode ser uma mão na roda em diversas situações e em diversas cidades. Lá em Estocolmo especificamente, ele serviu pra mim como um meio de transporte, já que Uber, táxi, etc, é tudo muito caro lá na Escandinávia. Então saiu até barato eu comprar o Ropon Ropoff e usar ele como transporte para os pontos que eu queria ir durante 48 horas, que foi o que eu comprei. Mas isso não é o caso em Lisboa, nem os preços, nem essa necessidade. Você pode sair no Ropon Ropoff, claro. Mas fazer esse passeio pelo Elétrico 28 é uma forma muito mais emblemática de passear pelos pontos turísticos de Lisboa. Afinal de contas, você vai estar já em um ponto turístico em Lisboa, que são os bondinhos da cidade. O elétrico, como eu acabei de falar, é o bondinho. Se chama no Brasil de bondinho. E o de número 28 tem um trajeto que ele passa praticamente por todos os principais pontos turísticos de Lisboa. E como eu falei antes, a preço de uma passagem de transporte público, porque é, é o que ele é, na verdade. E é isso mesmo, os bondinhos não são simplesmente para encantar os turistas em Lisboa. Eles são parte do sistema de transporte público, que é usado por muitas pessoas durante muitos dias da semana. Inclusive por mim, que também uso o bondinho frequentemente. Não o 28, mas alguns outros que transitam pela cidade. No número 7 do que não fazer em Lisboa, eu vou continuar falando um pouquinho do elétrico. Que é, se você usar o elétrico, não o pegue, não inicie sua viagem na região ali de Martimonis, que é bem pertinho da Praça do Comércio, um pouco antes, fica ali também na região que tem a Praça do Rocio. Não pegue ele lá, porque ele vai estar super lotado, e talvez você não consiga nem entrar, eu tenho que esperar passar um, dois, três elétricos, para enfim achar um que você consiga entrar. A minha dica é que você pegue ele no Campo de Ourique. Quem sabe, depois de visitar o mercado do Campo de Ourique, como eu acabei de falar. Lá ele vai estar vazio, você vai conseguir entrar, pagar, sentar, e começar a curtir o passeio bem tranquilo, de forma muito mais confortável. Ao invés de parecendo que você está numa lata de sardinha. E por falar em lata de sardinha, vamos ao número oito do que não fazer em Lisboa. Que é, não compre sardinhas naquelas lojas que você vai ver super chamativas, super coloridas, super bonitas, na baixa, na região mais turística de Lisboa. Porque vai ser ultra super faturado. Se você quer comprar como presente, talvez aquelas caixinhas ali te chamem a atenção. E se você está com os euros sobrando no bolso, talvez valha a pena você comprar para presentear alguém, porque as caixinhas e as embalagens podem ser bonitas. Mas a sardinha que tem ali não tem nada de especial. Então se você simplesmente quer dar uma sardinha tradicional portuguesa a algum ente querido seu, compre no supermercado e leve. Porque vai ser uma sardinha talvez até melhor. E ao custo quatro, cinco, seis vezes menor do que essas lojas. O número nove, ainda naquela região ali super turística é, não suba o elevador de Santa Justa. Por favor, custa cinco euros subir naquilo que você não precisa subir para ter a mesma vista que você vai ter lá em cima. Todas as vezes que eu vou na baixa, eu passo próximo ali ao elevador de Santa Justa e vejo uma fila gigantesca de pessoas, às vezes no sol queimando na cabeça e esperando para subir o elevador e pagar os cinco euros sem nenhuma necessidade. A experiência em geral, inclusive, decepcionará tanto quanto as pessoas que vão na minha cidade natal, Salvador, e sobe o elevador Lacerda achando que vai ser algo mais do que um transporte público da cidade baixa para a cidade alta. Como eu expliquei nesse vídeo aqui, inclusive. Mas com uma diferença, o elevador Lacerda em Salvador vai custar 20 centavos de real, enquanto o elevador de Santa Justa custa cinco euros. Com uma fila demorada que você não vai encontrar em Salvador, por exemplo. A questão é, dando uma volta no elevador Santa Justa, você consegue subir de escada até o topo e não é tão alto assim, e ter a mesma vista de quem esperou para subir de elevador. E do elevador, você não vai ver grande coisa. Além disso, tem uma região, um shoppingzinho ali atrás, uma loja que você consegue subir de elevador para o mesmo lugar que o pessoal que subir no elevador Santa Justa vai parar e vai ter a mesma vista que você, com a diferença de que nesse elevador que eu mencionei, na lojinha ali atrás, você não vai pagar nada. Então, não vale a pena. E número dez, a última dica é talvez a mais importante e ela vai em especial para as mulheres. Mas não só. Não use saltos ou sandálias desconfortáveis. Calçados desconfortáveis em geral, se você vai passear em Lisboa, em especial na região mais central da cidade. Como, por exemplo, a Baixa Lisboa, a Alfama, todos aqueles bairrozinhos mais tradicionais e mais românticos da cidade de Lisboa. Além de os europeus não serem tão vaidosos e não ligarem tanto para a imagem como os brasileiros, e em especial as brasileiras, ou seja, ninguém vai falar assim, ela vai ter uma mocinha ali toda desarmada de tênis. Ninguém vai fazer isso. Muito pelo contrário. Não é só nenhuma questão de estética, e sim de segurança. Se você vacilar, você vai escorregar e vai cair enquanto estiver andando pela cidade de Lisboa, principalmente se você não tiver com calçado adequado. As pedras portuguesas que formam as calçadas aqui, elas parecem que são polidas. Na verdade, elas são polidas pelo tempo de tanta gente que passa ali batendo perna. Elas literalmente estão quase brilham, são escorregadias ao extremo. Se chover, então, mais ainda. E além disso, Lisboa, para quem não sabe, é conhecida como a cidade das sete colinas. E é fácil entender o porquê que isso tem implicação no que eu estou falando. Sete colinas, muitas ladeiras. E subir e descer ladeiras. Calçadas em pedras portuguesas, irregulares, escorregadias, polidas, como eu falei. E lindas, vamos falar a verdade. De salto, sapato social, com esses mocacinzinhos aí de marca que está na moda homem usar também. Claramente, não parece uma boa ideia. A chance de você escorregar é bem grande. Sandálias havaianas também não é um calçado muito recomendado para você bater perna pelo centro de Lisboa. Mas se você teve alguma experiência diferente dessas que eu falei aqui, seja confirmando o que eu falei, seja em oposição ao que eu falei, seja discordando das dicas que eu falei aqui, deixa aí nos comentários para as pessoas lerem e terem noção dos depoimentos e da realidade desses passeios, dessa visita à Lisboa. Essas foram as dicas de hoje. Eu convido vocês a clicar nesse vídeo aqui se vocês quiserem saber um pouco mais de Portugal, que tem vários vídeos com várias dicas aqui de Portugal ou nesse aqui embaixo para você conhecer algumas das minhas viagens por lugares bem diferentes aí do mundo que eu aposto também que se você gostou desse conteúdo, você vai gostar também de um desses aqui. Um abraço e até a próxima viagem.